Que Deus me livre da maldade alheia Que Deus me livre de energia ruim Que Deus me livre de quem tosse contra De quem pelas costas fala mal de mim Que eu possa ser exemplo pra quem sofre Que eu seja colo quente a quem precisa Que meu abraço forte e verdadeiro Desate nó de vida indecisa Deus me proteja quando eu sorri Deus seja colo quando eu chorar Que Deus me guarde no meu ir e vir Pensa meus passos por onde eu passar Deus me proteja quando eu sorri Deus seja colo quando eu chorar Que Deus me guarde no meu ir e vir Pensa meus passos por onde eu passar E aí E aí Obrigado.